Fala, meu aluno! Tudo beleza com você? Tranquilidade? Professor Telmo na área. Vamos resolver agora a questão do Enem 2020. Instrumento de medida. Essa prova, gente, é do Enem digital, tá? Vamos lá, então, galera. A resolução de um instrumento de medição é definida como a menor variação de uma grandeza que pode ser medida. O paquímetro é um instrumento de medição de grandezas de comprimento linear. Um fabricante de componentes para portões eletrônicos produz eixos com diâmetros diferentes e possui paquímetros com resoluções de 0,02 mm, paquímetro A, e 0,05 mm, paquímetro B. Um funcionário dessa empresa mediu o eixo com o diâmetro nominal de 11 mm com o uso do paquímetro A e outro eixo com o diâmetro nominal de 12,5 com o paquímetro B. Quais são as possíveis leituras obtidas com o uso dos paquímetros A e B em milímetros, respectivamente? Bom, pessoal, para resolver essa questão, o que a gente vai fazer aqui? Presta atenção. Repare que o paquímetro é esse instrumento aqui de medida, certo? Nós temos o paquímetro A e o paquímetro B. E as resoluções dele, uma é 0,02 e a outra é 0,05. O que quer dizer isso? O paquímetro A, se ele mediu 11 mm, Então, as resoluções vão variar assim, 11,02, 11,04 e 11,06. Isso o que quer dizer? Não pode ter 11,01 aqui. Ou é 11,00, 11,02 ou, vírgula 4. Não pode ter 11,03, que a variação dele fica em torno disso daqui. A resolução dele, certo, gente? Se ele medir o B, B, olha só, é 12,50, não é isso? Então, como o B varia 0,05, então, B pode ser 12,55 mm, 12,60, repare que vai de 5 em 5. 12,65 mm, então, estão aumentando aqui de 5 em 5, certo? 0,05 mm, e aqui está aumentando de 0,02 mm. Bom, agora você vai olhar aqui as alternativas. Letra A pode ser? Não. A letra B, tudo bem, mas a letra A não pode ser porque é 11,01 mm. A letra B não pode ser porque é 12,51 mm. Então, é 12,50 ou 12,55. Letra C, beleza. A letra C está ok, não é? Vamos ver a letra D aqui. A letra D não pode ser por causa de quê? Está com um número ímpar aqui, só vai número par. Então, não pode ser. E letra E, nós temos 12,54. Não, só pode ser 12,55. Então, a única alternativa que pode ser aqui é a letra C. Certo, gente? Então, o instrumento de medida, o paquímetro, foi aí nossa aula de hoje, resolução do Enem digital. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí aquele comentário maroto. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.